Salve, salve, rapaziada, Johnny MC. Saiu um som, Pedro Sete, intocável. Eu vim aqui, eu conheço o Pedro Sete. E agora eu quero ver o som, e é isso aí. Vamos ver mais com esse bagulho. Por dinheiro, não por precaução, tenho mantido os dois na minha mão. É sempre solto o meu de alto, me imita, se não dá o fracasso, procura por quem se limita. Então não vai me encontrar aqui, não foi só acho que o trabalho, mano. Eu nunca fiz excesso se ganhar na lota, cês já tiraram muito que era pra ser meu. Mas hoje o máximo que cês vão conseguir tirar é foto. Chegou a hora de buscar o que sempre foi nosso, eu prometo que eu não vou medir esforços. Tô indo ganhar o mundo, amo, deixo a porta aberta, daqui a pouco eu volto. Mas ela me diz que eu me acho demais, eu digo pra ela que ela é tão clichê, baby. Essa é a primeira pessoa que me diz isso, muito menos a última pessoa que vai vir me dizer que nós dois era bonito, não mento, mas eu lidava com o fato dela sem conflito. Tentamos se manter, manter contato, mas é complicado, eu nunca aceito ser menos que o primeiro nas coisas que eu compito. Acendi essa velha homenagem, energia que eu já emana, todo dia parece que é final de semana. Usei muita roupa emprestada e hoje a marca que manda, mano. Mas em mim ela não manda o tênis mudo, o mesmo pé que ela é minha autoestima continua. Independente de ter fama, se aproximaram quando eu me aproximei da grana. Pergunta se alguma delas tavam quando eu só tinha drama. Mas eu subi de aulas, baby. Eu tinha tocado no jogo, eu tive que já botou fogo. Nessa cena tão chata, trocando a noite pelo dia. Sempre junto dos crios. Se tu não comprou minhas dores, não parcela minhas alegrias. Minhas loucuras fazendo meu dinheiro virar. Meu dinheiro fazendo as loucuras piorar. E eles vão tentar contra nós, mas só vão tentar. E eles vão falar de nós, mas só vão falar. Minhas loucuras fazendo meu dinheiro virar. Meu dinheiro fazendo as loucuras piorar. E eles vão tentar contra nós, mas só vão tentar. E eles vão falar de nós, mas só vão. Trago tanta fé no meu peito que eu devia tatuar um terço. E o que cês querem falar? Se o que eu faço cês não faço um terço. Cês brincam de rap, eu dou aulas, dou aulas, dou paulas. No jogo eu não brinco. Tô levando as minhas pro quadro. E mandando inimigo pros quinto pé. Como se eu tivesse um susto sentido. Pra mim ele ter conosco acréscimos. Jogado caro. Pedro, sétimo. Pergunta nessas ruas que não se é medo. Eu tô, garanto que ouvirá o meu nome. Tô voando tão alto que daqui a book. Só vai dar pra fazer clipes e filmar com drone. E a vista passada milhão por hora. Fazendo milhão por hora. Bora, bora, bora. Tô planejando e mora fora. Eles reclamam que eu tô sempre a ser o horário. Seu assunto ainda é trabalho pra conversa. Não é uma boa hora. Meu TV, lá me eu tá fora. Tudo meio que estresse que eu vivo com pressa. Cansei de ser promessa. Se é muita coisa que eu penso. Já nem sei se eu compenso. Sem senso pra dar um de peça. Saí os dimensos. Sei que eu sou bom pra falar de amor. Deu até de eu te chamar de amor. Perdoe-se eu mostro que o céu desfilhou. Não se vou pra cidadade. Muito menos conclui. Minha vida dou quando me arrepeltinho. E a você apropou. Sinto me tecer. Mas eu sou tudo que um de alguém duvidou. Agradeço quem conseguiu ver qualidade em mim. Quando ninguém enxerga o riso. Alado e pecado. Mas quem nunca afetou. Eu volto ao morro. Por mais que eu rir já tarde. Se eu não voltar é porque eu quero morrer de saudade. Foda-se quem não acredita. Um brinde aos nossos. Sejamos tudo que somos. Antes que vemos apenas ossos. Minhas loucuras fazendo meu dinheiro virar. Meu dinheiro fazendo as loucuras piorar. E eles vão tentar contra nós. Mas só vão tentar. E eles vão falar de nós. Mas só vão falar. Minhas loucuras fazendo meu dinheiro virar. Meu dinheiro fazendo as loucuras piorar. E eles vão tentar contra nós, mas só vão tentar E eles vão falar de nós, mas só vão É muito bom quando você tem a vivência, tá ligado? E você joga a sua vivência na música Isso é foda, tá ligado? Isso é bom pra caralho É você se expressar no beat E porra, ficou maneirinho Gostei pra caralho, várias pointlines, porra, foda Várias referências, várias paradas que batem, tá ligado? Comigo, achei maneira pra caralho Máximo respeito pelo set Intocável do NMC T.I.